Olá galera, vamos todo mundo aqui na pista aqui ó, com atenção aqui na pista. Bora caminho, um minuto. Fala velho. Renan, né? Fica aí com dois no cinema, velho. Fica aí com dois no cinema, velho. Fica aí com dois no cinema e eu vou pegar o outro. Cadê o menino? O menino. Cadê o menino? O menino. O menino. É isso aí Camilo, legal cara, aproveitando bem a pista. Vamos lá Camilo, última manobra cara. Chega aí pra você falar qual vai ser a manobra. Mil, pode mais, vamos lá. Vamos torcer aí, três tentativas pro Camilo. Bora Camilo. Primeira tentativa. O cara tá demais.